Chegou na casa do paciente ou chegou no ambiente hospitalar para arrasar o curativo, se preocupe com a limpeza da lesão. E aí, para arrasar a limpeza com soro fisiológico, você vai pegar aquele soro fisiológico, vai molhar a gasezinha com a pinça Kelly e você vai fazer a limpeza da borda para o centro. Do menos contaminado para o mais contaminado. Beleza, mas a gente conta um detalhe. Quando você faz a limpeza da borda para o centro, do menos contaminado para o mais contaminado, corre o risco de, durante essa limpeza, você lesar um tecido de granulação. E se você lesionar um tecido de granulação, que é um tecido viável, correrá o risco dessa lesão sangrar. E se sangrar, vai retardar a cicatrização. E se você lesionar um tecido de granulação, que é um tecido de granulação, que é um tecido de granulação, que é um tecido de granulação.